Fala aí cara, seja bem-vindo no canal, aqui é o Saulo E bom, esse foi um trecho do primeiro game que eu fiz na Unreal, de fato né, um minigame para uma game jam da Enchant Games Cara, foi muito sensacional participar dessa jam, apesar de eu não ter conseguido entregar, cara, deu feio, deu feio Na hora de exportar o game na Unreal, eu nunca tinha exportado e eu pensei que ia ser algo fácil Só que não foi tão simples assim, que eu tinha feito um monte de alteração que não vem ao caso aqui Mas eu fiquei 3 horas para entender como é que monta e resolver as cagadas que eu tinha feito na Unreal para poder exportar o game Então eu não consegui competir, mas eu consegui enviar e eles falaram que aceitaram como mensal honrosa, entendeu? Para pelo menos o esforço não ter ido à toa Mas cara, dei mole, então a próxima jam eu vou tentar entregar no prazo Mas foi, cara, game jam é sempre uma surpresa o quanto você pode aprender e se forçar a pensar, a resolver problemas numa game jam Cara, é incrível Mas quando você está aprendendo em Guinea, eu acho que é melhor ainda Você tem que fazer algo, tem que sair algo dali Nessa game jam eu passei a maioria do tempo aqui no Blender Porque eu quis fazer os cenários tudo do zero Então tudo que está aqui foi modelado, tudo que está no jogo foi modelado no Blender E foi bem legal porque eu não tenho também muita experiência no Blender Eu usei algumas vezes para fazer uma coisa aqui lá para um jogo 3D meu, o do gatinho Mas só isso, cara, só isso foi assim, muito básico E nessa game jam sim que eu me aprofundei mais no Blender E consegui ter uma experiência melhor, né? De interface, de modelagem E entrando aqui no Unreal, deixa eu ativar aqui o gráfico bonito Eu consegui, cara, gravar bem o processo que levou para fazer esse mapa E foi uma parada assim que eu aprendi muita coisa de level design no Unreal E muita coisa de iluminação, ambiente, pai e tal Agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos como foi o processo, né? Primeiro de tudo, cara, não havia nada E criou-se a terra, mais ou menos assim Tudo que vocês estão vendo aqui é uma landscape no Unreal O jogo inteiro está nessa área aqui enorme, né? Eu acho que até aqui eu meio que fui um pouco além, né? Eu quis criar um landscape com uma paisagem, com um cenário grande, né? O jogo de jam, geralmente você não cria algo tão assim, né? Extenso, seria um cenário mais curto Mas eu quis experimentar, eu quis fazer Ah, vamos embora, vamos fazer e vendo o que dá Deu ruim, mas deu bom Deu ruim, mas deu bom Porque eu aprendi muito E consegui, cara, criar essa landscape aqui Que eu sempre tive interesse em aprender como é que faz O jogo está todo no estilo low-poly Que é um estilo que eu vou seguir com a Unreal É não realista porque, cara, meus amigos Falei que a Unreal dá para rodar em PC para você fazer jogo Dá Mas memória RAM a bichinha come quando você vai fazer cenário grande, hein? Comedora de memória RAM Ela se alimenta de memória RAM como uma coisa louca O computador tem 16 GB Ele estava em 15,5 GB De memória RAM sendo usada A todo vapor Então isso aqui, cara, é a landscape Se eu vier aqui, ó Selecionar o modo Ativar landscape Ele vai me dar as opções Aí eu vou esculpir aqui Então eu posso aqui aumentar o tamanho do brush, né? Que é o pincel Ó Se eu quiser botar uma montanha aqui no meio Entendeu? É tipo muito simples e muito Fácil de fazer E ele começou com um plano reto Entendeu? Um plano sem nenhuma elevação Aí se você vai aumentando aqui Aumentando de lá E aqui realmente você chapa ele Ó Chapei Aquela montanha tipo do Dragon Ball Chapei aqui Pá Cara, e nisso tudo É um processo de você realmente esculpindo o cenário todo Isso aqui, se você olha aqui embaixo Essas florzinhas Isso aqui já não é em landscape não Isso aqui já é outro rolê Isso aqui já é em folhas Folhas Que são as plantas Que vocês veem no jogo Ah cara, o jogo está disponível de graça Lá na Night I.O. Que foi um jogo para a Janna Então aqui você Vê que tem muitas flores aqui Diferentes Então é tudo por esse esquema aqui Parece muito com a landscape Só que você seleciona a flor que você quer pintar Por exemplo, eu quero fazer com todas Todas as flores que eu pentei agora Olha que maneiro Vou fazendo tipo um Passando o mouse aqui Clicando Tipo pintando o mesmo cenário Fica muito massa, né cara? Se você parar bem E bem perto dela Elas tem movimento de vento Tá vendo? Isso é material Isso aí eu já tive que seguir um tutorial Para entender como é que faz A movimentação da plantinha Pesa o jogo? Pesa mais Falta mais folheiros Mais vai pesar o jogo, né? Então tem que ter cuidado nisso aqui E depois disso, cara Eu fui Faz parte do cenário, né? Construir o que vocês estão vendo aqui Tá vendo? Esses caminhos Isso também foi em landscape Só que na parte de pintar Eu pintei a base Tá embaixo aqui que é verde, né? E depois em cima Eu joguei uma cor mais escura E em cima uma cor mais escura ainda Para fazer tipo um caminho Porque geralmente tem um caminho Aí onde mais passam, né? Que é onde mais as pessoas pisam, no caso Ali mais pessoas Ali fica mais escuro ainda Então sabendo dessa base Bem básico mesmo Essa regra Eu fui pintando um caminho por fora Fui desenhando mesmo Se eu vir aqui, ó Paint Diminui o brush E fazer o escuro Tá vendo? Ele vai fazendo um caminho mais escuro Então Tudo isso aí Foi feito na mão, cara Você viu que o mapa ficou todo assim Todos os caminhos Para alguns interligados Cara, ele foi tipo só Fazendo naturalmente, sabe? Sem pensar muito Por que o cara tem que dobrar para a esquerda Não, foi só realmente fazendo um caminho Que parecesse legal Esse foi o intuito, né? E no final Acho que ficou bem interessante Que você tem Várias opções para seguir, né? Então feito isso, cara Eu fui para a colocação das árvores Coloquei cada árvore manual Árvore por árvore Acho que tem umas 500 árvores no jogo Porque no Blender Eu criei a árvore Eu fiz três modelos de árvore diferentes Para ter uma variação, né? Para ficar a mesma coisa Criei a árvore Joguei no Unreal Feito isso Aqui, a primeira árvore, por exemplo Tá no jogo Dei um zoom aqui Para enxergar ela Acabou Tá no game a árvore E aí o mais trabalhoso foi Pegar essa árvore Ctrl D Ctrl D É Para dar uma rotacionada Para não ficar A mesma posição sempre Isso é importante Dar uma variada Na posição das árvores Cara, eu fui fazendo isso Para todas aquelas árvores Que serviram no início Até Ficar com isso aqui, ó Essas foram todas as primeiras árvores Que eu fiz no jogo Tudo isso manualmente De um em um De um grupinho De um grupinho Copiando e colando Ajustando E também tem um porém aqui, cara Que é o quê? Às vezes eu fazia uma árvore de longe Ela ficava assim Aí eu tinha que ir lá manualmente E descer ela Só que eu lembrei De um tutorial que eu vi no Unreal E quando você quer ajustar algo ao chão Você aperta a tecla End Ah, que legal Já é menos trabalho Eu falei, pô, beleza Então eu vou fazer tudo No olhômetro E depois eu subo todas elas juntos E aperto o End E elas caem no chão Cara, tem muita técnica Que dá para você pegar Fazendo leve design Que agiliza o trabalho, cara Aí eu gosto até De colocar ela um pouco mais Para dentro do solo Tá vendo? Para não ficar Porque como a ponta é quadrada Pode ser esquisito Alguma coisa flutuando Bota ela para dentro do solo E no jogo Na versão que vocês vão jogar Provavelmente deve ter Alguma árvore fora Que eu adicionei de último momento Mas não liga não E cara, essa iluminação Tá surreal, né cara Unreal e iluminação Uma coisa É um casamento perfeito Para você editar A sua iluminação Control L E pressiona o control E vai com o mouse Tá vendo? Aqui você pode ir por todas As partes do dia Noite Atardecer Tá vendo? Mas seria isso, cara A iluminação não real Botei assim, né Porque é um climinha De amanhecendo Então Eu coloquei assim Porque eu achei Que fica confortável Só ficar cozy E depois, cara Eu fiz isso para Esse tipo de árvore Da árvore roxa De um modelo diferente Fiz isso para a terceira árvore Que é essa árvore Que é amarela, entendeu? Coloquei ela também No mapa Cara, o meu trabalho Nessa Game Jam Foi muito de cenário Blender e Unreal Blender e Unreal Landscape, Polyage Blender e Unreal Foi muito esse processo Tanto que a gameplay Eu deixei a desejar um pouco Eu queria colocar mais itens No mapa para pegar E eu queria fazer Com recordações pessoais Tipo Sei lá Um monumento Alguns cenários diferentes Tipo Sei lá Uma casa abandonada ali Que ela brincava Com os amigos de infância Então eu queria colocar Um toque pessoal Só que Não dá tempo, cara É muita coisa que fazer Em pouco tempo Foi uma jam De três dias Sábado Domingo E segunda Só que desses três dias Eu fiquei só sábado E segunda Praticamente Domingo Eu não consegui mexer Mas sábado E segunda Foi total dedicação Então foi muito legal Aprendi demais E recomendo a todos Fazerem Game Jam Para aprender em Guinea Porque você se força Legal A fazer as coisas Sem muito perfeccionismo Apesar de Aqui eu ter dado Um mole na gameplay Eu aprendi muita coisa Para mexer no cenário Da Unreal E ficou bem interessante Obrigado Beleza, mano Então foi basicamente isso É um vídeo só pra atualizar Esse projetinho da Unreal, cara Eu tô curtindo demais mexendo na Unreal, cara Muito, muito Tá disparado agora A minha inguinha favorita de trabalhar nela, cara Muita coisa, pra mim, ficou muito prática Ficou muito intuitivo também, sabe Essa é a palavra certa, intuitivo Pra mim foi muito intuitivo trabalhar na Unreal Então, cara, é isso, cara Se inscreve no canal pra dar aquela moral pra gente Se quiser mais ver conteúdos de Unreal, de Game Dev Vou tá postando mais frequente aqui E até a próxima, valeu